Olha a atenção, a polícia tá investigando um homem que acabou morrendo, ele olhou o tornozeleiro, ele morreu um momento depois baleado no hospital. E quem cometeu o crime? A polícia já sabe quem é. É esse sujeito da imagem aí, ó. Agora a polícia quer que alguém denuncie pra meter ele na cadeia. Veja a reportagem. As imagens de câmeras de segurança revelam que o assassino foi frio e extremamente calculista. O resultado final da ação mostra que ele já chegou no estabelecimento com uma sentença de morte no gatilho da arma que tinha escondida na cintura. Ele espera o momento mais oportuno para se aproximar da vítima sem levantar nenhuma suspeita. Quando entra em ação, pega todos de surpresa. Se sujeitar a ser identificado foi o preço que o atirador pagou para concluir o crime. Ele precisou se passar por cliente do local, pediu uma água e tirou o capacete para poder tomá-la, deixando aparecer o rosto. A polícia civil já analisa essas imagens. A gente conseguiu imagens bastante nítidas do possível executor desse crime. A gente já está correndo atrás de informações para tentar identificar esse sujeito. A gente ainda não tem notícia da identificação dele. Mas gostaríamos também de contar com a colaboração de vocês da imprensa para divulgar essas imagens. Inclusive, quem tiver qualquer informação para entrar em contato com o nosso disco de denúncia. Que eu peço para vocês divulgarem aí também. O disco de denúncia exclusivo da Delegacia de Homicídios. Então, a princípio, a investigação está apurando quem que se trata esse indivíduo. E de acordo com a execução, a forma que foi feito esse crime, tudo leva a crer que pode ser um acerto de contas entre criminosos. Renato Pereira Bruno, de 29 anos, foi alvejado por diversos disparos. No local, a polícia recolheu nove cápsulas de uma pistola. O jovem chegou a ser socorrido. Mas morreu horas depois do hospital. Ao todo, cerca de oito balas entraram nessa vítima, com ferimentos de entrada e saída. Teve tiro em cabeça, tiro no tórax, tiro nos dois membros superiores e nos membros inferiores. Na nossa chegada no local, ele ainda apresentava alguns sinais de consciência, mas estava em estado gravíssimo. Foi necessário realizar a sedação, a intubação dele. Realizar uma drenagem torácica ali devido a um ferimento que passou muito próximo ao coração. E realizar um tourniquete no membro inferior esquerdo dele, que teve um ferimento sobre a artéria. Foi moral, bastante sangue no local para quem acompanhou. Foi feita a contenção desse sangramento dessa vítima. Entrado com uma sequência de medicações ali para tentar reanimar esse estado hemodinâmico dele. Para a polícia, o crime que vitimou o jovem Renato tem características de um possível acerto de contas ou uma vingança envolvendo o passado dele no mundo do crime. Com passagens por violência doméstica e também roubo, ele estava há pouco tempo fora da cadeia. Esteve até os últimos meses preso. Estava em liberdade condicional, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. O que a nossa equipe conseguiu apurar a respeito desse fato é que a vítima estava usando tornozeleira eletrônica. Foi verificada que alguns antecedentes criminais. Nós identificamos duas passagens por crimes de roubo e também envolvimento por questões de violência doméstica. Está aí o delegado e esse é o sujeito. Põe o telefone da delegacia de homicídio de Marigá para o povo denunciar. Ali ele levantou o capacete, colocou na cabeça ali na parte de cima. Dá para ver quem é o caboclo, né? Bota aí mais um comecinho de novo. Ali, que dá para ver ele ali no começo. Olha lá, ele vem. Ele vai em direção da churrasqueira ali. Olha lá, toma alguma coisa ali, olha. Não sei se é uma água. É uma água. Olha lá, esse sujeito aí. Você sabe quem é o meninão aí? Ele matou uma pessoa aqui em Maringá. 3309-3135. 3309-3135. Telefone para você denunciar. Esse elemento aí. Sabe quem é? Olha lá, estava de luva. Chegou, meteu bala e ele foi lá para matar mesmo. Ele não foi para brincar, não. O sujeito que levou bala até foi para o hospital, mas foi oito tiros que acertou ele. É boca escura ou não é? Caso realmente chamou a atenção e a polícia está atrás aí do principal suspeito.